Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui com o chorãozinho da estrela Será que agora vai sair faísca? Olha o iFood, o iFood ali saiu na frente, depois o Kevin, a Carol Bora, 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 bora Vamos! Já começou a sujeira já Olha lá Meu Deus do céu É Canaleta Passa ele, passa ele Bora, filho Bora Passa ela É, tá meio fundinho já rapaziada, ó, vai vendo Ó Bora Canaleta Canaleta, vai É filmado aqui, que eu quase tomei um atropelo Bora, Carol Bora, Carol Rapaziada, olha aí Vamos, Exo, tira o pé do primeiro É, tinha que passar ali, ó Já tinha que passar ali, ó Ó, pra cá, filho Ó, tira o pé do primeiro É... A CIDADE NO BRASIL Nossa, eu estou tomando tanto barco que eles não estão ligados Olha lá Bora! Rapaziada do céu, a Carolzinho Vamos ver, a Camila está chegando no iFood A CIDADE NO BRASIL Vamos, Camila! Usa a parede! Vamos, Camila! Bora, filho! Usa a parede! A parede! Canaleta, filho! Usa a canaleta! Bora, filho! Tá freando demais! Vai! 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 Quase me mataram! Vamos, Carol! Vai! 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 Tá, rapaziada! Acabou! Olha o tamanho que ficou isso aqui, quer ver? Vou encaixar o telefone pra vocês verem Ficou fundo o negócio Coloca a perna aqui Na altura do joelho Top demais Aqui Ficou bem fundo Tá chorando Foi Cansou Bateu Faz assim Mexe as pontas Assim Travou os braços Não é pra travar Tá mole Acabou 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 não Cansou filho Olha lá o Kevin Deu acertei umas aqui né Aham Só que vocês começaram a abrir a curva Vocês começaram a sair lá do buraco Porque a parede veio pra trás É O iFood passou lá uma vez e lasqueou com tudo Não, a parede veio pra trás não tinha como cortar Então ele jogou Ele abriu a curva e desgramou com a canaleta Olha lá Cansou já também, morreu Vai lá Fica, fica Fica Você não vem treinar Fica aí Olha lá Acho que tem um mato na coroa do seu irmão O que foi, filho? Cansou? Você pulou o duplo ali? Qual? Aquele um antes da chegada? Ah, não sei se não, mano Vamos ver, vai lá Aquele um antes da chegada?